Fala rapaziada, começando mais um vídeo insanamente insano no canal do GB meu parceiro E no vídeo de hoje eu vou trazer várias novidades do Free Fire Sim, vazou tudo do próximo evento da parceria com a McLaren Todas as skins, eu já tive acesso, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Todas as skins que vão chegar, vai ter skin gratuita Mano, vai ter evento pra você construir o seu carro, personalizar o seu carro Vamos ver isso no vídeo também Vou mostrar tudo da parceria com a McLaren pra você E também vou responder alguns comentários, algumas especulações da comunidade sobre a calça angelical Exatamente, conversei com a Garena pra ter mais informações da calça angelical E vou trazer nesse vídeo aqui Será que ela vai vir em qual evento? Vai ser um evento diferente? Vai ser o mesmo? A Garena me respondeu Além disso, outra especulação que eu vi na comunidade é que a barbinha, exato, a barba do velho Ela estaria voltando agora em julho Perguntei pra Garena E aí Garena, a barba do velho vai voltar? Sim ou não? Responderam e eu coloquei essa informação nesse vídeo Tá preparado? Que mais, GB? Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Outra coisa que eu ouvi a galera falando bastante esses dias da comunidade É que até eu vi aí em alguns outros canais do YouTube e tal Que a calça angelical branca poderia estar chegando pro jogo Mas... Então eu vou responder pra vocês essa história da calça angelical branca Ela vai vir agora ou não vai? Como é que tá essa história aí, meu parceiro? Como tá essa situação? Então chega deixando seu like e se inscreve no canal Porque o que você vai ver hoje aqui, meu parceiro São novidades insanamente insanas Bora pro vídeo? Bora pro vídeo doidão! Vamos começar então com as skins da McLaren Vou trazer tudo dessa nova parceria pra vocês, beleza? Ó, vazou um vídeo que já mostra todas as skins E a gente vai ver ele aqui junto Vamos ver aqui o vídeo agora, bora lá Eu tive acesso a esse vídeo aqui que revela todas as skins da parceria do Free Fire com a McLaren E a gente vai poder ver elas dentro do jogo já, ó meu parceiro Vamos começar então por essa skin do macacão McLaren, tá? Esse macacão azul aqui, que é o macacão de pilotos de corrida, né? A gente ainda não sabe, não tem informação de como essa skin viria pro jogo Se ela seria paga, se viria em eventos ou não A gente pode ver que aí é separado, né? O capacete e a parte do corpo Tem essa outra skin que é o pacote triunfo da pista Que tem um cabelo aqui, eu achei bem da hora, né? A bandana ali, ó Na verdade uma faixa na cabeça da McLaren Bem legal, tem a bandana também da McLaren por ali Que eu não achei tão o top E essa blusa, eu achei da hora Essa laranja aí, meu parceiro Temos uma calça também da McLaren com a bota, né? Bom, enfim, o pacote completo da skin tem a masculina E tem a feminina também, tá? A masculina são duas skins que provavelmente Devem vir em web-evento, tá? Mas eu não tenho certeza exatamente em qual evento Essas skins vão vir para o Free Fire Além disso, mano, vamos ver que mais skins a gente tem aí, ó Tem a parede de gel da McLaren Que é, mano, eu particularmente achei bem da hora É bem diferentona, né? Você vê umas rodas saindo ali pra fora Parece a frente de um carro e tal Agora sobre carros, mano A gente tá aí o carro da McLaren, né? A gente inclusive espera que as outras skins de carro da McLaren Não venham bugadas, né? Que elas não atravessem o gel Assim como a primeira veio Mas a gente viu que tem, mano, pelo menos umas 4 ou 5 cores diferentes de carro, mano E eu acho que a Garena, às vezes, ela dá uma vacilada Porque ela poderia ter feito igual a skin do Cobra, né, mano? Que você simplesmente vai lá e muda de cor Porque pra que ter 5 skins o jogo ficando mais pesado Se você pode ter uma skin que ela muda de cor, né? Eu não sei Acredito que o arquivo do jogo fique mais pesado quando faz dessa forma A gente vê a prancha aí também, ó Gênio no volante A pranchinha mais simples, né? Essa é a caixa de loot, né? Caixa de loot brilhante, bem estilosa ali e tal Deve vir por recarga, né? E essa aí, possivelmente, deve ser alguma coisa grátis Que é a mochila da McLaren No qual eu achei meio cansada, tá, pessoal? Eu não achei ela uma mochila muito top, não Vamos ver no level 3 como fica É... enfim Eu não sei, eu não sei o que eu achei Sinceramente Além das skins, a gente também teve acesso a um evento, tá? A gente vai poder ver esse evento da McLaren em primeira mão Já tá em construção Tem algumas coisas que a gente vai poder ver E eu achei coisas bem curiosas E eu quero mostrar pra vocês Vamos ver junto aqui esse evento da McLaren, meu parceiro Aqui a gente já consegue ver a tela do evento, tá, pessoal? Que vai ser, enfim, o evento especial da parceria Tem algumas coisas bem curiosas e interessantes pra gente ver aqui, ó Primeiramente, essa parte de recompensa de login Já fica claro, né? Que assim como vários eventos Vai ter skin grátis chegando por login No dia do evento da McLaren, tá? Então vai ter skin grátis Isso é fato Nesse evento também tem algumas coisas curiosas que eu vi Que a gente... a gente consegue ver ali, ó A opção de você mudar de carro E aqui, vou até tirar minha câmera Pra não atrapalhar vocês Vocês conseguem ver aqui na parte de baixo Que tem o botão crie seu carro, mano? Então, como será que a Garena vai fazer isso? Vai ter uma opção pra gente criar o nosso próprio carro Customizar o nosso próprio carro Eu fiquei bem curioso de como vai ser esse evento Talvez nesse evento você possa, mano Customizar o seu carro e compartilhar com seus parceiros Compartilhar com seus amigos na rede social Vai ter missões de áreas específicas, exclusivas do evento, né? Que você pode ver as bandeirinhas ali embaixo Uma outra coisa, mano É que tá escrito ali, ó Complete 5 voltas para receber o grande prêmio Ou seja, a skin principal do evento Você vai ter que completar 5 voltas Só que, mano, eu acho que vai ter alguma coisa relacionada à velocidade, né? Porque tem um velocímetro ali Talvez quanto mais token você consiga pegar Mais rápido a sua velocidade Mais rápido você consegue fazer as voltas E completar o prêmio A gente não consegue testar ainda essas coisas Quando você tenta clicar nos botões Ele não funciona, né? Porque é um acesso antecipado Mas a gente já consegue ver, mano A gente já consegue ter uma ideia De como vai ser esse evento Ó, tem uma opção ali em cima Pra você mudar de carro Então vai ter alguns Já vai ter alguns carros pré-definidos E você vai poder criar os seus carros E poder alterar entre eles Enfim Isso ainda não tá claro pra gente A gente não conseguiu saber como vai ser A Garena também não falou sobre esse assunto Mas tá aí, rapaziada Pra vocês em primeira mão Como é que vai ser esse evento da McLaren, tá? Pelo menos primeira impressão aqui Desse evento da McLaren Pra vocês ficarem cientes, tá bom? E como eu falei no começo do vídeo Tem alguns assuntos que eu preciso Trazer aqui pro canal, certo? Calça angelical branca Calça angelical azul, anormal Como é que é, GB? Em que história? Como é que tá essa situação da calça angelical? Elas tão vindo pro jogo? Não tão e tal? Pra quem não acompanhou os últimos vídeos Eu vou recapitular A calça angelical normal, tá? A calça angelical normal está confirmada Para o mês de julho A Garena já falou isso Mandou essa informação pra mim Eu compartilhei aqui no meu canal do YouTube E outra coisa que eu conversei com a Garena Essa semana, tá? Conversei com a Garena essa semana E eles me responderam Eu perguntei o seguinte Falei, Garena A calça angelical Ela deve vir no mesmo evento Magias premiadas? Sim ou não? Aí a Garena me respondeu Que sim Provavelmente, tá? Provavelmente A calça angelical deve vir no mesmo evento Magias premiadas Não vai ter nenhuma alteração de evento Não vai ter nenhuma novidade surpresa Coisa assim A princípio Foi isso que a Garena me falou As coisas podem mudar A Garena pode estar escondendo uma carta na manga? Claro Sempre pode Vocês lembram que teve uma vez Que a Garena trouxe A calça angelical de graça por um dia Aquele período de testes Um dia ou três Eu não me lembro Acho que foi três, né? Três dias? Três dias Enfim A Garena pode estar escondendo uma carta na manga Pra trazer a angelical com mais hype? Pode Mas pelo que eu entendi Ela vai voltar normalmente Assim como ela sempre vem Numas dias premiadas Ainda esse mês Provavelmente Deve ser na outra semana Na próxima semana Ela deve estar chegando pro jogo Não tem a data confirmada ainda Assim que tiver Eu falo pra vocês Calça angelical branca Outros canais do YouTube Estavam especulando Que a calça angelical branca Já estaria vindo pro jogo Agora E é claro que isso não é verdade Porque a calça angelical branca Ela ainda nem sequer Está nos arquivos do Free Fire Primeiramente A gente vai ter a calça angelical vermelha Chegando pra gente Aqui no Brasil Vai ter a calça angelical vermelha Chegando pros servidores E depois Se o hype da calça angelical vermelha For bom Se tiver bons resultados Aí sim a Garena vai fazer Essa calça angelical branca Mas isso não está confirmado A Garena Pra quem não se lembra O que é a calça angelical branca Foi a Garena Brasil Mandando para a Garena Lá de Singapura Mandando a sugestão Pra Garena de Singapura Pra que a Garena de Singapura Produzisse a skin E colocasse ela no jogo Mas até então Isso ainda não foi feito Está só ali no ambiente Da especulação Certo? E a Barba A Barba vai vir ou não Tem gente que está falando Que semana que vem Ela já está aí No evento combo triplo Rapaziada Eu fui lá falar com a Garena E perguntei Gareninha Gareninha A Barba A Barba está prevista Para vir em julho Sim ou não? A Garena me disse Que até o momento Até o momento A Barba não está Nos planos de julho Ela não deve vir Esse mês Será que a Garena Vai trolar a gente? Vai trazer a Barba? Ela disse que não está no plano Então eu vou acreditar Eu vou acreditar Se bem que Vocês vão se lembrar Que a Garena Também disse Que é a skin do funk E de repente Ela apareceu no jogo Mas Então Eu quero trazer a informação Do que disse a Garena Sobre esse assunto Da Barba Ok? E eu queria te lembrar Que eu estou fazendo Vídeos constantemente No meu canal de vlog Exato Eu tenho um canal de vlog Que eu mostro os bastidores A minha vida Meu dia a dia Então mano Eu peço Que você agora Vai lá Nesse link Que está aqui embaixo Se inscreve No meu canal de vlog Para você acompanhar Meus vídeos E não perder nada Do que eu faço Beleza? Mano Vai lá no meu canal Se inscreve O canal de vlog Está começando agora E eu conto muito Com a ajuda de vocês Tá certo? Tamo junto Não esquece de deixar o like Fui doidão